Ou o Carlos fica nervoso ou o Júlia grita. Esse ou aí é o ou ou, né? Então já separa aqui. Ou o Carlos fica nervoso ou o Júlia grita. Se Manuel chega correndo, então... Júlia não grita. Se Manuel não chega correndo, então... Mariana descansa. Mariana não descansa. A partir das informações, pode-se concluir corretamente o quê? Galera, vai ficar meio ruim de fazer aqui em cima, né? Então vou botar aqui do lado. Apreviando. Ou o Carlos fica nervoso ou o Carlos ou o Júlia. Tudo bem? Dá aquela abreviadinha. Se Manuel chega correndo, se Manuel... Então, Júlia não grita, né? É negação de Júlia. Então vou botar não Júlia, tudo bem? Porque Júlia não grita, bota não Júlia. O tiozinho, tio, eu lembrando que o tio é o símbolo da negação, né? Você está estudando raciocínio lógico, já está por dentro disso. Se Manuel não chega correndo, que é a negação, se não Manuel, né? Então, Marina descansa. Marina. Marina não descansa. Não, Marina. Correto? E aí, o que você tem que fazer, né? Concluir corretamente esse tipo de questão, galera? É questão de argumento lógico, né? Já está pronto, o argumento já é válido. Então, o que vocês vão fazer? Vocês sempre vão assumir, sempre... Primeira coisa que vocês vão fazer, né? É o que eu já fiz ali. Separar o corretivo lógico em questão. E depois disso, vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro, tudo bem? E a partir daí, nesse caso, geralmente eles dão uma proposição simples e um E. Tem os outros casos, isso tudo a gente ensina lá no nosso site. Tudo bonitinho, todos os casos, para você não errar. Não, Marina é verdadeiro. Aqui está escrito Marina. Então, Marina é falso. Por quê? Por que é falso? Ué, se Marina não descansa é verdadeiro, Marina descansa é falso. Né? Mudou, mudou junto. Agora, você tem que ter na mente a tabuada dos conectivos. Por isso que eu separo os conectivos. O C, então, aqui, galera, ele é verdadeiro. Se esse C, então, é verdadeiro, eu nunca posso ter a vela ficha, né? Que é o vai fugir, o V com F. Em hipótese alguma, eu posso ter V com F. Por quê, Renato? Porque se você tiver V com F, o resultado dá F. E aqui o resultado é verdadeiro, tudo bem? Então, se aqui atrás é falso, atrás também é falso. Não, o Manuel é falso. Né? Porque se for verdadeiro, vai mudar. Onde tem, achei mais um, viu? Que legal. Não, o Manuel é falso. Manoel é verdadeiro. Por que Manoel é verdadeiro? Porque se não, porque mudou, então tem que mudar junto. Se tiver igual, o homem permanece, tá? Ó, C, então, o que é que não pode ter? Vera, ficha, V e F. Na frente está V, atrás também vai ter que estar V, não pode estar F. Não, Júlia é verdadeiro. Júlia é falso. Agora, respira fundo, porque ali é o coletivo ou ou, que é disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, o que é que acontece? Iguais dá falso, diferente da verdadeiro. Então, para dar verdadeiro, os caras têm que ser agora diferentes. Isso aqui é a falsa, aqui é a verdade. Ih, Renato, tem a Vera Ficha. Gente, aqui não é o sentão. Aqui tem que ser diferente mesmo, tudo bem? Então, eu concluí isso daqui. Agora, eu vou ver qual da resposta. Manuel chega correndo. Manuel chega correndo. Verdade. E Júlia grita. Júlia grita falso. Então, isso dá falso, né? Marina descansa. Não, já sei que ela não descansa. Carlos não fica nervoso. Carlos fica nervoso é verdadeiro. Carlos não fica, é falso. Já é falso. Carlos fica nervoso, verdade. Gabarito, letra D. De dado, Marco V da vitória e simbora. Show de bola?